Falando de moda aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, eu tô aqui com a Lélia, com a Mames e hoje pra falar do Dia dos Namorados que vem chegando. Exatamente, Lelinha, Dia dos Namorados também é na Louvre. A Louvre não para, Lelinha, e agora com roupa masculina também. É bacana a gente falar que este ano a Louvre tem presente pra homens e mulheres. Vocês têm um corner todo de masculino? Exatamente, agora nós temos um corner, é praticamente uma loja de masculinos da Fórum onde nós temos camisetas, moletom, calças, blazers, uma variedade enorme de roupas muito bonitas com excelente preço. Realmente, a gente nota que a loja masculina, que o corner masculino dentro da Louvre ficou muito bonito, uma variedade, um estoque grande, a gente vê que vocês têm uma variedade grande, uma coleção ampla da Fórum. Exatamente, uma coleção ampla, coleção completa da Fórum, você encontra aqui na Louvre. Então, o namorado pode presentear a namorada e a namorada o namorado. Então, aqui na Louvre você encontra tudo. É verdade, esse look que vocês montaram, inclusive do manequim do homem e da mulher, ficou super bacana, um casal super descolado. Ele vestindo um jeans, com uma camisa xadrez, uma malha nas costas e ela com um tubinho preto, já é uma excelente sugestão. Claro, porque o dia dos namorados é uma data especial, sim, onde a gente tem a oportunidade de se presentear mutuamente. Então, aqui embaixo, a gente sempre enfatiza muito a festa aqui na Louvre, né, Lelinha? Mas a parte de baixo, nós temos um casual muito interessante, que você vai encontrar muitas festas. Esse tubinho preto, não há mulher que não goste. E, além disso, nós temos toda a malharia com 50% de desconto. Bom, então, presente do dia dos namorados, uma excelente sugestão, é na Louvre. É aqui na Louvre, nós estamos em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José. É aqui na Louvre, nós estamos em Ribeirão Preto.